Pois é, meus amigos, a gente nem passou os gols aí de Inter e Santos, porque não ia caber no programa, né? Infelizmente o Santos tá passando por um momento dificílimo, né? Um time que tem toda a história do futebol brasileiro, mas ontem realmente o que a gente viu foi uma marca vergonhosa. Mas queria aproveitar pra falar com vocês sobre essa briga contra o rebaixamento, né? O Bahia criou uma gordura ali, mas a situação vive ainda um pouco embolada ali naquela parte de baixo. Quero saber de vocês como é que vocês estão vendo tudo isso. Mais do que a gordura, é o momento que vive o Bahia. São jogos em que o Bahia ganha, não ganha com folga, não ganha com placar elástico, mas ganha com consistência. O Bahia tem vencido os seus jogos porque tem merecido vencer. Ele não tem sido um resultado do acaso, da sorte, da mística, da arena, do Bahia, nada disso. O Bahia tem merecido os resultados que ele vem conquistando. E conquistou três pela primeira vez na competição, dois consecutivos em casa e três consecutivos no campeonato. O Rogério, em seis jogos, ganhou quatro. O trabalho anterior tinha 22 e ganhou cinco. 22. Passou 16 sem ganhar um jogo. Ou melhor, ganhou um em 16. É ridículo. Então, assim, quando muda para esse novo mindset, uma mentalidade diferente, aí sim, o Bahia hoje tem um momento melhor do que o Corinthians, que eu vim jogando ontem. O Bahia tem um momento melhor do que o Santos, que vem jogando. O Bahia vive um momento mais estável do que o Vasco. O Bahia vive um momento melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou, ganhou. Mas passou meio mundo de sufoco contra o Atlético. Então, é disso que a gente está falando. O momento do Bahia é melhor do que os seus concorrentes. E até a questão, a palavra que eu uso muito, viu, de estratégia e entrevista coletiva. A gente, durante a transmissão na rádio, a gente falou muito, ó, o técnico, a capacidade. A gente volta a falar do técnico, volta a falar do Rogério Senna. Fala, a capacidade, o time não rendia, ele vai para o vestiário, volta com algumas modificações. Quando ele chega na entrevista coletiva, ele fala, não, eu já tinha em mente exatamente quantos minutos meu jogador ia suportar, quantos minutos eu ia poder ter determinado jogador em campo. E as mudanças, ou seja, já tinha uma estratégia pré-estabelecida do que ele ia fazer no decorrer do jogo. E isso é interessante. A gente cobrou muito no decorrer do campeonato, porque o Bahia precisava desse estágio, essa mudança de chave, essa mudança de postura, principalmente, e a confiança. E hoje o Bahia é uma equipe confiante. Hoje o Bahia vai a campo, lógico que tropeços vão existir, resultados adversos vão ocorrer, mas o Bahia hoje se impõe, não é um Bahia defensivo, não é um Bahia que vai com medo contra os adversários, é um Bahia que propõe a partida. Lógico que sabemos que erros e as dificuldades ocorrerão, o futebol é assim como na vida. Mas vai buscar solucionar esses problemas sempre, e isso que deixa o torcedor cada vez mais motivado. A gente entrevistava alguns torcedores nas arquibancadas, e o torcedor já fala, não, nosso pensamento é sul-americano, e se brincar, a gente já passa a acreditar no Libertadores. E não é assim, sonhar demais em termos de sul-americana, não. É o momento que vive o Esporte Clube Bahia. Três jogos, três vitórias consecutivas. Quando a gente consegue trazer para o debate essa questão da autoestima, e da questão da organização da equipe, dá para ver como os jogadores estão, vamos dizer, mais confiantes, mais leve, mais, vamos dizer, ajustados para fazer o que o treinador traz como ideia do jogo. A estratégia, como foi comentado aqui, de já entender o que fazer e uma necessidade dentro do jogo. Hoje em dia, dentro da comissão técnica, se trabalha, né? Você já tem a ideia, pô, se esse jogador não estiver tão bem, quem é que eu posso usar naquela função, se eu precisar de uma certa situação dentro do jogo? Então, esse pensar no jogo, esse estudar o adversário, estudar o jogo, a gente vê que o Rogério Senna, junto com sua comissão, tem feito, bem feito, e por isso tem vindo resultados. E como o Barão não falou, não é à toa, como a gente fala, é trabalho, é entendimento. Não é por acaso que se ganhou quatro jogos, mas o outro fazia o mesmo e não teve sorte, não é sorte. É um trabalho com muito mais assertividade, com muito mais ideia, com muito mais organização e padronização dentro do campo, para que as coisas acontecessem, você tendo um comandante que saiba te impor e te dizer, vá por esse caminho, porque eu sei que ali é melhor. E ele disse na coletiva, todos que entraram, treinaram nas funções que eles entraram. Já é pré-estabelecido. Não porque machucou, não, ele sabia, se machucar, fulano, vai entrar Beltrano, e treinou isso. Se porventura o outro não aguentar, vai entrar fulano, tudo já estava bem, na mente dele, o jogo já estava acontecendo, é diferente. Ele não esperou o jogo acontecer. Você prepara o jogo, você se prepara para todas as situações dentro da partida. Eu estudo.